O corpo de Nozlin dos Reis de Oliveira, de 30 anos, foi encontrado a 30 quilômetros de Uberlândia. Tenente Plasto, como que vocês chegaram a esse caso? Nós recebemos uma solicitação através dos familiares de uma parte que tinha se afogado nas águas do rio Birabinha. Então nós colocamos o nosso efetivo, nossos equipamentos necessários, deslocamos até o local e resgatamos o corpo. O local era muito fundo, a largura do rio? Bom, todos os lugares onde tem água, correnteza e remanso são perigosos para as pessoas que não têm a prática de natação. Assim que vocês chegaram lá, como que estava a família? Bom, eles estavam muito tristes, emocionados, as crianças chorando, a esposa deles chorando e nós prestamos assistência e resgatamos o corpo para dar o melhor conforto da família.